Estou a pensar por um E na minha live Shorty, eu não estou doente nem Estou fine Essa ideia dá-me conforto Enche-me o copo com aquele porto Para eu fingir que estou bem Nem preciso de qualquer fame Só preciso que me salvem Por isso em silent eu peço Só mais um copo e eu esqueço Que já não sou ninguém No feel like Cobain Ela está branca tipo cocaína Eu dei-lhe um bite e soube tão bem Não sinto dor só no meu brain No feel like Cobain Ela está branca tipo cocaína Eu dei-lhe um bite e soube tão bem Não sinto dor só no meu brain Eu deixo essa dama bem louca Bem high sem saliva na boca Não querem decisões porque eu tenho rumo O que está para trás vou dissipar tipo fumo Com a minha time eu não paro I'm lost e sem balas mas disparo Que era a conexão que ela me deu no passado O objectivo era criar um bom futuro Mas percebi que nada disto era seguro Mas eu sei que o love era true Se queres seguir esse caminho vai tu Agora só quer ice no meu corpo Chega de pizzas com esse foco Tranquilos antes caem com um soco Fico no quarto tá me a deixar louco Corpo embaixo sinto a pulsação Difícil porque alguém me rouba o coração Tudo que eu digo não é ivão Eu deito o corpo e tu querias a mão Estou a pensar para um endo na minha life Choro e eu não estou doente nem estou fine Essa ideia dá-me conforto Enche-me o copo com aquele porto Para eu fingir que estou bem Nem preciso de qualquer fanho Só preciso que me salvem Por isso em silent eu peço Só mais um copo e eu esqueço Já não sou ninguém Não feel like o bem Ela tá branca tipo cocaína Eu dei-lhe um bite soube tão bem Não sinto dor só no meu brain Não feel like o bem Ela tá branca tipo cocaína Eu dei-lhe um bite soube tão bem Não sinto dor só no meu brain 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 Obrigado.